Música Está entrando agora o nosso programa lavados de banheiros Para que você tenha ansios com muito requinte, com bambuço, com peças bonitas E mantendo um preço de promoção Eles é que fabricam pedanhas para todas as decorações que passaram pela sua cabecinha E aí é o seguinte, venha, confira, escolha porque o preço está bom Vem cá, eu quero te mostrar, sabe o que? Cuba, você que está aí reformando, você que está fazendo acabamento em uma casa Ou em um apartamento, ou quer deixar um lavabo bonito Porque o lavabo tem que ser bonito, né gente? Aliás, lavabo de banheiros é um dos lugares que tem que estar sempre bonitos Olha, essa cuba aqui, a primeira dela é uma baliza de 26,5 cm por R$ 78,00 Fica bárbaro no lavabo Aquela dourada ali, já tem uma outra medida De 30 cm, está saindo R$ 89,00 E aí, né, conforme a decoração que você tiver, fica muito bonita E essa oval é de 36 por R$ 26,5, vai sair R$ 86,00 Super bonita, né? Todas têm várias cores Aí você precisa trazer a medida que você quer Você pode fazer um branco, dourado, um fumê Do jeito que você quiser, porque o lavabo vai ficar realmente bem bonito Agora, como você está vendo, né? Tem absolutamente tudo para você combinar Isso é muito importante O importante é que é a fábrica, né? Então, como é fábrica, o preço é bem melhor do que você comprar por aí em loja Eu quero te mostrar um conjunto inteirinho aqui Que é esse aqui, olha Você está meio indeciso como você vai decorar, o que você vai colocar Esse conjunto inteiro, todas as peças que você está vendo, vai sair por R$ 900,00 E você está fazendo em três vezes acima de R$ 150,00 em três pagamentos sem juros Então, no caso, daria três cheques de R$ 300,00 Você leva, olha, completinho Lindo, né? E para terminar, você que está começando a vida aí Esse é um kit bem econômico, está saindo por R$ 45,00 também Mas com todas as peças que você precisa Seja no banheiro, seja no lavabo, tá? Então, olha, bom gosto, requinte, um super acabamento E um preço maravilhoso Lavabos e banheiros, quer deixar sua casa realmente bonita demais De segunda a sexta, às 8h17, sábado, às 9h18 E o 10h9, às 16h, eles vão manter esse preço até sexta que vem Rua Capitão Otávio Machabinho, 605 na Chácara Santo Antônio Essa rua é paralela à Rua do Verbo Divino Que você com certeza já conhece 52386-68 é o telefone Mas o seguinte, está aqui esperando você Você que está indo em reforma e acabamento Essas lindas lavabas e banheiros